Mas quando ele se forma, quando ele se forma faz o que? O engenheiro que se forma, o médico que se forma, o professor, que ele esteja a oportunidade aqui também. Então tu projetar o futuro é projetar a educação no presente, é a formação, a qualificação, mas é dar oportunidade econômica, produtiva, cultural. A Chapecó do futuro, ela tem que trazer essa oportunidade de que ele se formou, ele vai produzir aqui. Ele vai dar retorno à cidade de Chapecó que o acolheu, o jovem que é daqui, que estudou aqui, vai ter um bom emprego, vai empreender, vai abrir um negócio, vai abrir uma empresa, porque o poder público vai induzir, vai incentivar, vai apoiar para que ele possa ser futuro nessa cidade. A Chapecó do futuro, ela tem que trazer essa oportunidade de que ele se formou. Ele vai passar o tempo para que ele seja positiva. Obrigado.